A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é uma dessas pessoas? Oi, amor. Olha, eu devo voltar em um ou dois dias. Espera um pouquinho. As coisas ficarão... mais complicadas. A CIDADE NO BRASIL Essa é perigosa demais. Definitivamente essa não. Não tem que dizer definitivamente. Nossa! Tem flechas mais perigosas que aquela? É, isso é que é Natal. Você acha que consegue? Sou o Amalan. E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evidente. Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. Bem-vindo ao mar. Essa é a nossa casa agora. Temos que ver fortes. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, será uma família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto